Estamos aqui no município de Monte Alegre do Piauí, na sede da Câmara Municipal, no Poder Legislativo Municipal, com o presidente da atual mesa diretora, que é o vereador Hélio Filho. Hélio foi eleito pelo PP. Nós conversávamos, Hélio, e você já vinha comentando a respeito da política local, né? Que o parlamentar aqui, a figura pública, trabalha no corpo a corpo, trabalha no dia a dia, diretamente com a população. Então, de que forma você externa a sua satisfação em trabalhar assim com essa população maravilhosa? De uma forma ampla, corpo a corpo é bom porque a gente interage com os problemas do município da cidade pequena. Na cidade grande a política é diferente, mas pela reportagem aqui a gente trabalha no corpo a corpo. Isso nos traz uma satisfação imensa porque a gente dá e sabe o que é que está fazendo com a população do município. Lida diretamente com os anseios, com os desejos do povo. Mas, vereador Hélio, com relação à tua administração, qual a avaliação que você faz? Você, a exemplo dos seus colegas vereadores, de todos eles, tem a missão de legislar e de fiscalizar minuciosamente todas as ações do governo municipal. Então, sua avaliação da tua administração? A administração hoje, ela tem vários, mais de 10 milhões de obras implantadas no município, obras federais, obras estaduais. E isso nos trouxe um anseio muito grande, ela tem melhorado na área da saúde, na área da educação. Não é ainda a administração que a gente amejava, mas diante da administração passada a gente tem avançado. E a gente espera que o administrador faça mais porque essa que é o anseio da população do Monte Alegre. Com relação aqui à Câmara Municipal, existe algum projeto, alguma avaliação que esteja sendo analisada, algum pedido do Executivo em caráter de urgência para trazer benefício ao povo aqui de Monte Alegre? Tem, todas as sessões aqui, o Poder Executivo manda os projetos aqui, as mensagens e a gente analisa direitinho. Agora acabamos de votar em caráter de urgência aqui, o Conselho Municipal de Educação, que vai dar o PAE também, que é um programa mais médico, dado pela presidenta Dilma, que os municípios se estendam também com a moradia e alimentação deles. Na área da segurança também, a gente tem um projeto aqui, que a segurança não deve do Estado, mas a obrigação do município também, a gente fez um projeto de lei aqui, e aprovado por todos os vereadores aqui, para que a gente melhore a segurança do nosso município. Ao governador do Estado, hoje, assumindo os destinos do Estado, vai fazer o Zé Filho, né? Zé Filho, então que pedido você faz, que o renova, para que ele traga mais ações, traga mais ações para o governo, mais benefícios aqui para o Monte Alegre do Piauí? Zé Filho, apesar de não ter ido à posse do governador, que é do PMDB, Zé Filho, a única preocupação que eu tenho com o Monte Alegrense, é que ele venha dar seguimento, o que o governador Wilson Martins fez, implantou aqui várias obras, que ele venha dar seguimento para que essas obras fossem concluídas. Esse é o meu pedido aqui do Poder Legislativo, que as obras fossem concluídas. Ele não está, ele não pegou o governo como deveria pegar, mas a gente espera e a população do Monte Alegre anseia que ele venha dar o seguimento das obras aqui, a gente está de parabéns se ele fizer isso.